Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo tapete, bem facinho de fazer, ficou bem econômico também, ficou com apenas 330 gramas, com comprimento bom, ficou com 70 cm no comprimento e na largura ficou com 48 cm. Eu fiz com o barbante cru e o bege número 6, a agulha que eu usei foi a 3,5, mas se vocês quiserem fazer com o barbante número 8, também pode estar fazendo. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Toda semana tem vídeo aula aqui no canal com peças fáceis e econômica e bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar com 22 correntinhas. Fiz a primeira, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vou completar as 22 correntinhas e volto. Completei as 22 correntinhas, agora eu vou contar voltando, depois dessa laçadinha da agulha, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima correntinha, seguro, laço e faço meu ponto alto na sétima correntinha. Olha só, ficou desta forma. Agora, eu vou fazer um ponto alto na próxima correntinha de base. Já fiquei com dois pontinhos altos. Na próxima correntinha de base, eu faço um ponto alto. Formei o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Vou pular duas correntinhas de base, uma, duas, na próxima eu faço um ponto alto. E vou fazendo uma correntinha para, perdão, um ponto alto para cada correntinha que eu tenho de base, até formar o meu bloquinho de três pontos altos. Olha só, já formei o meu bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Olha só, já tenho três bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo essas duas correntinhas, venho na última correntinha e faço um ponto alto. Olha só, ficou desta forma. Fiquei com um espacinho aqui no início e no final. E três bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou virar o trabalho. Aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. Contando com as três correntinhas que eu subi no início, eu já tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho para esse espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos aqui dentro. Um, dois... E três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Faço dois pontos altos aqui dentro. Um... E dois pontos altos. E aqui, eu tenho as minhas correntinhas. Eu conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, contando de baixo pra cima, na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, está ficando assim, ó. Na primeira carreirinha, eu tenho um, dois, três bloquinhos de três pontos altos. Na segunda, eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro. Na próxima, eu vou ter três. Na próxima, eu vou ter quatro. Vai intercalando. Uma com três, uma com quatro. Uma com três, uma com quatro. E assim por diante. Vou fazer mais umas carreirinhas aqui com vocês. Agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Viro o trabalho. Vou vir dentro dessa... Desse espacinho de duas correntinhas e vou fazer três pontos altos. Um... Dois... E três pontos altos. Essas cinco correntinhas que eu subi, três é pra dar a altura de um ponto alto e duas é de separação. Faço duas correntinhas. No espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. No espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. Pulo esses dois pontos altos, venho em cima desse último ponto alto e faço um ponto alto. Olha só, está ficando desta forma. Vamos para a quarta carreira. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o trabalho. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, já tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho no espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Duas correntinhas. No espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. Quando chegar aqui nesse final, eu faço dois pontos altos aqui dentro. Um... E dois. Conto as correntinhas de baixo pra cima. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, faço o ponto alto. Olha só. Está ficando assim. Agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Então, gente, é assim. Uma carreira, eu subo três correntinhas e a outra eu subo cinco. Então, eu subi cinco. Aqui vai intercalando. Uma, eu começo com cinco e a outra eu começo com três. Dentro desse espacinho, eu faço os três pontos altos. Duas correntinhas. E vou colocando os três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Duas correntinhas. No espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. Faço duas correntes. Pulo esses dois pontos altos. Venho no último ponto alto. Em cima desse ponto alto. No último ponto alto. Pego em cima dele e faço um ponto alto. Olha só, está ficando assim, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Uma com três bloquinho, uma com quatro. Uma com três, uma com quatro. Vai intercalando. Pra vocês não se perder aqui nesses cantinhos. Olha só, eu tenho um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos, um quadradinho. Vai intercalando também nos cantinhos, nos dois cantinhos, pra vocês não se perder. Então, acho que aqui já deu pra vocês pegar o jeito. As carreiras, as próximas carreiras vai ser só repetições. Então, vou dar uma adiantada no meu trabalho. Vou fazer até ficar com um total de dezenove carreiras. Contando a partir dessa primeira. Vou adiantar o meu e volto. Finalizei as minhas dezenove carreiras. Contando a partir dessa primeira. Olha só, esta última carreira, ela termina igual esta primeira. Com três bloquinhos de três pontos altos a gente começou. E terminei com três bloquinhos de três pontos altos. Então, agora, é só fazer uma correntinha. Vou arrematar o meu fio. Porque agora eu vou começar a fazer com a outra cor. Tiro a minha agulha e já volto com a outra cor. Agora, peguei minha outra cor de fio e vou prender dentro desse espacinho. Arrematei desse lado e vou prender dentro desse espaço. Pra ficar melhor pra me explicar pra vocês. Prendo aqui dentro com um nozinho bem firme. E subo três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Vou fazer dentro desse espacinho mais dois pontos altos. Um e dois pontos altos. O fio eu já deixo pra esse lado para os pontos altos ficarem embaixo dele e escondendo. Então, contando com as três correntinhas, eu já tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Um, dois e três pontos altos. Fiz o meu primeiro leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas de separação. Venho nesse espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e vou fazer os meus três pontos altos aqui dentro. Já tenho dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse cantinho, faço o meu leque também. Faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Olha só, fiquei com um leque nesse cantinho também. Então, ficou assim. Um leque, dois bloquinhos de três pontos altos e um leque. Agora, nessa parte mais comprida, eu sigo fazendo duas correntinhas de separação. Vou pular esta carreira, venho para a próxima carreira nesse espacinho e faço três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três pontos altos. E vou seguindo desta forma, fazendo duas correntinhas de separação, pulando uma carreira, vindo sempre dentro desse espacinho e fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Assim, eu sigo até chegar no outro cantinho. Até chegar nesse cantinho. Chegando nesse cantinho desta ponta, faço o leque também. Faço duas correntinhas de separação. Então, venho dentro desse espacinho, faço os meus três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Então, fiz o meu leque nessa ponta também. E sigo fazendo duas correntinhas de separação e colocando os meus três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Vou completar o meu. Chegando pra fazer o outro leque, eu volto. Já fiz os meus dois bloquinhos de três pontos altos. Chegando pra fazer o leque, já fiz as duas correntinhas. Venho dentro desse espacinho. Faço os meus três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Desta forma. Agora, sigo fazendo as duas correntinhas. Pulando uma carreira, vindo dentro desse espacinho e fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Igual eu fiz do outro lado. Vou completar o meu até chegar no início pra fechar. Cheguei no início pra fechar. Faço as duas correntinhas. Venho nessas três correntinhas que eu subi no início, pego nesta primeira e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Eu fiquei com quatro leques. Um em cada ponta. Um desse lado, outro desse. Outro nessa ponta e outro nesse. Depois do leque, os meus bloquinhos de três pontos altos, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. Nessas duas partes mais compridas. E nessas duas partes menor, eu fiquei com dois bloquinhos de três pontos altos. Vamos continuar o trabalho. Vamos para a segunda carreira dessa parte cru. Eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro desse espacinho de duas correntinhas do leque. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. No espacinho de duas correntinhas, um ponto baixíssimo. Já cheguei aqui dentro do espacinho, subo três correntinhas. Agora, eu vou fazer mais quatro pontos altos dentro desse mesmo espacinho de duas correntinhas do leque. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Contando com as três correntinhas, fico com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, venho nesse espacinho de duas correntinhas e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Olha só. E aqui eu sigo fazendo duas correntinhas de separação e os meus cinco pontos altos no próximo espacinho. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Duas correntinhas, venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e faço os meus cinco pontos altos. Já tenho três, quatro, e cinco pontos altos. Faço duas correntinhas dentro do leque, no espacinho das duas correntinhas, coloco cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Olha só. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de cinco pontos altos. Agora, eu vou começar a fazer os meus bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. No espacinho de duas correntinhas, eu coloco os meus três pontos altos. E assim eu sigo fazendo duas correntinhas e sobre cada espacinho de duas correntinhas, eu vou colocando os meus três pontos altos. Vou fazendo desta forma até chegar desse outro lado. Quando chegar desse lado, eu vou fazer os meus cinco bloquinhos de cinco pontos altos desse lado também. Aqui dentro do leque, eu faço cinco pontos altos. Nesse espacinho de duas correntinhas, cinco pontos altos. Nesse também, nesse também, cinco pontos altos. E dentro do leque, cinco pontos altos. As duas partes têm que ficar iguais. Cinco bloquinhos de cinco pontos altos, igual eu fiz do outro lado, desse lado também. Desse lado, eu sigo fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos, igual eu estou fazendo desse lado. Vou completar o meu, chegando no início, eu volto. Completei, chegando no início pra fechar. Faço as duas correntinhas. E fecho na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, ficou assim. Fiquei com cinco bloquinhos de cinco pontos altos desse lado e desse outro lado também. E os bloquinhos de três pontos altos desses dois lados, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de três pontos altos desse lado e desse lado também. Vamos para a terceira carreira. Subo três correntinhas. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Já tenho três, quatro, cinco pontos altos. Nesse último ponto alto, eu faço um aumento. Faço mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base. Então, olha só. Vou ficar com seis pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Deixa eu só arrumar aqui, que deu uma desfiadinha aqui. Uma, duas correntinhas de separação. Venho para o próximo bloquinho de cinco pontos altos nesse primeiro. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Sempre no último ponto alto, faço o aumento. Mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base. Então, vamos ficar com seis pontos altos agora em cada grupinho. Faço duas correntinhas de separação. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Nesse último, mais um ponto alto, ficando com seis pontos altos. Faço duas correntinhas de separação e faço um ponto alto para cada ponto alto de base. Já fiz dois, três, quatro e cinco. Nesse último, o aumento, ficando com seis pontos altos. Faço duas correntinhas e vou fazer o meu último bloquinho. Faço um ponto alto para cada ponto alto de base. Um, dois, três, quatro. No último, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base, ficando com seis pontos altos. Olha só, já completei os cinco. Então, nessa terceira carreira, eu fico com seis pontos altos na parte oval. Agora, aqui na parte reta, faço duas correntinhas. Vou vir em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Desta forma. Faço duas correntinhas de separação. Então, nesse espacinho de duas correntinhas, eu faço meus três pontos altos. Sigo fazendo as duas correntinhas de separação e colocando os meus três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Vou fazendo até chegar aqui, antes de chegar nos bloquinhos de cinco pontos altos. Vou fazer até aqui. Aqui eu volto pra fazer com vocês, pra vocês não ficarem com dúvidas. Completei o meu, olha só. Até chegar aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho em cima desse ponto alto, pulo esses dois pontos altos, venho em cima desse último ponto alto e faço um ponto alto. Desta forma. Faço duas correntinhas e agora venho nos meus bloquinhos de cinco pontos altos e faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Sempre no último ponto alto, eu faço o meu aumento, ficando com seis pontos altos desse lado também. Olha só, já fiz os meus seis pontos altos e aqui, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Quando chegar desse lado pra fazer a parte reta, eu volto. Finalizei os meus cinco bloquinhos da parte oval. Chegando na parte reta, faço duas correntinhas de separação. Então, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Desta forma. Faço duas correntinhas de separação e sigo fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base até chegar no início pra fechar. Chegando no início pra fechar, faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos, venho em cima desse último ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pego na primeira das três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Toda vez que eu for fechar, vai ser dessa forma. Sempre na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Então, nessa terceira carreira, eu fiquei com oito bloquinhos de três pontos altos dos dois lados. Agora, vamos para a quarta carreira. Subo três correntinhas. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho dois, três, quatro, cinco. Cheguei no último ponto alto, coloco dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, seis e sete pontos altos. Nesta quarta carreira, eu vou ficar com sete pontos altos em cada um dos bloquinhos que eu tenho na parte oval. Porque vamos fazer o aumento sempre no último ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. Venho nesse primeiro ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, e mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base, ficando com sete pontos altos. Desta forma, eu sigo, nesses três que está faltando, sempre um aumento no último ponto alto de cada grupinho que eu tenho aqui na parte oval. Então, eu vou ficar com sete pontos altos aqui, sete aqui e sete aqui. Chegando na parte reta, eu volto. Finalizei a parte oval. Chegando na parte reta, faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Desta forma. Agora, faço dois pontos altos dentro desse espacinho de duas correntinhas. Um. E dois. Contando com esse ponto alto, já tenho três pontos altos. Olha só. Sigo fazendo duas correntinhas e colocando os três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Chegando na parte oval, eu vou fazer os meus sete pontos altos desse lado também, igual eu fiz do outro lado. Sempre o aumento no último ponto alto de cada ponto alto de base. Quando chegar desse lado, pra fazer a parte reta, eu volto. Olha só, gente, eu voltei aqui, antes de fazer essa parte oval, eu vou terminar essa parte reta aqui com vocês, pra vocês não ficar com dúvida aqui. Então, aqui eu faço duas correntinhas, venho dentro desse espacinho e faço os meus dois pontos altos, igual eu fiz no começo. E o terceiro ponto alto, eu faço em cima desse ponto alto. Desta forma. Então, ó, reparem que aqui eu tenho o meu bloquinho de três pontos altos, depois um espacinho, três pontos altos. Então, vai ser sempre assim pra vocês não se perder, tá? E faço as minhas duas correntinhas de separação, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Aqui eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E sempre no último ponto alto, eu coloco um ponto alto, perdão, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Nesse último, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base, ficando com sete pontos altos, desta forma. Reparem que depois desses pontos altos da parte oval, sempre, depois que termina a parte oval, eu tenho que ficar com um espacinho aqui, ó. Sempre duas correntinhas de separação, olha só. Eu vou terminar essa parte oval, aí chegando desse lado pra fazer a parte reta, eu volto. Cheguei na parte reta, faço duas correntinhas de separação, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Agora, sigo fazendo as duas correntinhas de separação e três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Desta forma, até chegar no início pra fechar. Chegando no início pra fechar, faço duas correntinhas de separação, venho dentro desse espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Agora, duas correntinhas e fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a quarta carreira. Na quarta carreira, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de três pontos altos dos dois lados. Então, aqui também é desta forma, as carreirinhas vai intercalando. Uma é com nove, uma com oito, uma com nove, uma com oito e assim por diante. Então, vamos para a quinta carreira. Subo três correntinhas. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis. No último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, vamos ficar com oito pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, venho para esse primeiro ponto alto e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o último, faço mais um ponto alto, ficando com oito pontos altos. Assim, eu sigo desta forma na parte oval, na parte reta eu volto. Finalizei a parte oval, na parte reta faço as duas correntinhas de separação, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Agora, faço duas correntinhas de separação, já venho nesse espacinho de duas correntinhas e faço o meu bloquinho de três pontos altos. Desta forma. E sigo fazendo duas correntinhas e os meus três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base, até chegar desse outro lado. Vou fazer até chegar desse outro lado, antes de chegar na parte oval. Cheguei desse outro lado, faço duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, venho nesse último ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui é a minha parte oval, vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. E desse lado, na parte reta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. Então, desse lado eu vou ficar também com oito bloquinhos de três pontos altos. Vou completar o meu, chegando no início, eu volto. Finalizei o meu, quando chegou no início, fiz as duas correntinhas e fechei na primeira das três com um ponto baixíssimo, igual eu fiz nas carreiras anteriores pra fechar. Vamos para a carreira seis. Subo três correntinhas e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, já tenho dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o último ponto alto, faço mais um ponto alto, então, fico com nove pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou ficar com nove pontos altos em cada grupinho da parte oval. Faço as duas correntinhas de separação e sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto e sempre um ponto alto no último ponto alto, até ficar com nove pontos altos. Chegando na parte reta, eu volto. Chegando na parte reta, faço duas correntinhas, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um... E dois pontos altos, desta forma. E sigo agora fazendo duas correntinhas e colocando os meus três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas de base. Vou fazer até chegar desse lado. Chegando desse lado, faço duas correntinhas. Dentro desse espacinho, dois pontos altos. Um... E dois pontos altos. Em cima desse último ponto alto, faço um ponto alto. Olha só, desta forma. Agora, faço as duas correntinhas e vou para a parte oval. Na parte oval, eu faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Nesta carreira, eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de três pontos altos dos dois lados. Então, repito a parte oval, a mesma coisa que eu fiz do outro lado. E desse lado, eu fico com nove bloquinhos de três pontos altos igual eu fiz desse lado. Vou finalizar o meu. Chegando no início, pra fechar, eu fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E volto pra gente fazer a próxima carreira. Finalizei a carreira seis, agora vamos para a carreira sete. Subo as três correntinhas. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Esse é o último ponto alto, faço mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base, então, fico com dez pontos altos, desta forma. Faço duas correntinhas de separação e vou seguindo, fazendo os meus pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, sempre no último ponto alto, dois pontos altos. Então, vou ficar com dez pontos altos sobre cada grupinho que eu tenho na parte oval. Chegando na parte reta, eu volto. Chegando na parte reta, eu volto. Finalizei a parte oval, chegando na parte reta, faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, duas correntinhas de separação, venho nesse espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. E sigo fazendo as minhas duas correntinhas e os meus três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas de base, até chegar do outro lado antes de chegar na parte oval. Chegando desse outro lado, antes de chegar na parte oval, faço duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos em cima desse último ponto alto, faço um ponto alto. Faço as duas correntinhas, nesse primeiro ponto alto da parte oval, faço um ponto alto. Aqui, eu vou fazer os meus pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, e no último ponto alto, o aumento, ficando com os dez pontos altos desse lado também, igual fizemos do outro lado. Então, aqui vai ficar assim, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos desse lado, e desse outro lado também vou ficar com oito bloquinhos de três pontos altos. E desse lado, a mesma coisa do outro lado, vou ficar com dez pontos altos sobre cada grupinho dos cincos que eu tenho na parte oval. Vou completar o meu, chegando no início pra fechar, fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo e volto. Finalizei a minha carreira. Agora, eu já fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio, porque eu vou começar a fazer com outra cor. Fiz uma correntinha. Vou tirar a minha agulha. Agora, eu vou voltar com a outra cor. Peguei a minha outra cor e prendi com o nozinho dentro desse espacinho de duas correntinhas. Aqui foi aonde eu arrematei o fio e eu prendi dentro desse espacinho. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. E faço mais dois pontos altos dentro desse espaço. Um... E dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, já tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pular esse primeiro ponto alto, venho no segundo e faço um ponto alto. Aí, gente, deixa eu arrumar aqui, que ficou difícil pra pegar aqui. Então, faço um ponto alto no segundo ponto alto, desta forma. Agora, no próximo ponto alto, eu faço um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um... E dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Desta forma. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um... E dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um... E dois. Ficou assim, ó. Sobrou esse último ponto alto, faço duas correntinhas. Pulo esse último ponto alto que sobrou, venho dentro desse espacinho... De duas correntinhas e faço os meus três pontos altos. Olha só, está ficando assim. Vou fazer mais uma vez com vocês. Faço duas correntinhas. Pulo esse primeiro ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas. Pulo esse ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas. Pulo esse ponto que sobrou, já venho no espacinho de duas correntinhas. E faço os três pontinhos altos. Então, a contagem dá tudo certinho, tá bom? Na parte oval, vai ficando desta forma. Para cada grupinho que eu tenho, eu fico com um, dois, três bloquinhos de três pontos altos. Sempre aqui no meio, no espacinho de duas correntinhas, eu fico com um bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou completar a minha parte oval, chegando na parte reta, eu volto. Finalizei a minha parte oval, deixa eu só falar pra vocês. Se o de vocês der uma leve embabadada na parte oval, é normal ficar assim. Conforme a gente vai fazendo as próximas carreiras, até o bico de acabamento, ele vai ficar certinho, tá bom? Então, não se preocupe. Agora, na parte reta, eu faço as duas correntinhas e continuo fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Faço duas correntinhas e vou colocando os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Então, não tem segredo, vou seguindo desta forma. Quando chegar desse lado na parte oval, eu faço a mesma coisa que eu fiz o outro lado. E aqui também na parte reta, vou colocando os meus três pontinhos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas. Até chegar no início pra fechar. Completei o meu por toda a volta, chegando no início. Faço as duas correntinhas. E fecho na primeira das três com ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio e vou começar a fazer com a outra cor. Nesta carreira, eu fiquei com o total de 60 bloquinhos de três pontos altos nesta carreira, tá certo? Agora, eu vou pegar o meu fio, pegar o meu fio cru novamente. Vou prender ele nesse espacinho de duas correntinhas. Com um nozinho bem firme. Vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. E vou fazer mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um, e dois. Ficando com três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e faço os meus três pontos altos. Esta carreira é bem facinho. Eu vou fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Faço duas correntinhas de separação e sigo fazendo os meus três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Na parte oval e na parte reta da mesma forma. Então, vou completar o meu desta forma por toda a volta, chegando no início pra fechar. Eu fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo igual nós fizemos na carreira anterior. E volto. Finalizei a minha carreira nove por toda a volta. Nessa carreira nove, nós fica com sessenta bloquinhos de três pontos altos também. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio. Vou prender a outra cor nesse espacinho e já volto. Prendi a minha cor nesse espacinho de duas correntinhas com um nozinho, vou subir três correntinhas. Faço mais dois pontos altos no mesmo espacinho, contando com as três correntinhas, fico com três pontos altos. Essa carreira é uma repetição da carreira anterior, então, eu sigo fazendo as duas correntinhas de separação e colocando os meus três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Duas correntinhas e três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Vou fazendo aqui por toda a volta, chegando no início pra fechar, fecho na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo e volto. Já finalizei a minha carreira dez, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Fiz as duas correntinhas e fechei na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio. Agora, eu vou começar a fazer a primeira carreira do bico de acabamento. Se vocês achar que o de vocês ainda tá pequeno, vocês podem continuar fazendo mais carreiras intercalando aqui. Pode tá fazendo uma com cru, uma com bege e assim por diante. Pode fazer quantas vocês quiserem, que não vai interferir em nada no bico de acabamento. Porque aqui, mesmo que vocês fazerem mais carreiras, vai continuar com sessenta bloquinhos de três pontos altos. E é o que a gente precisa para que o bico de acabamento dá certo. Então, pode continuar aumentando se vocês quiserem, que não vai interferir em nada, tá certo? Então, vamos continuar o trabalho. Peguei o meu fio cru e vou prender nesse espacinho de duas correntinhas. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho para o próximo espacinho de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Olha só, assim eu vou seguindo por toda a volta desta forma. Fazendo cinco correntinhas e prendendo com ponto baixo sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Vou completar por toda a volta. Chegando no início, eu volto. Finalizei por toda a volta. Chegando no início, eu faço as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho na primeira correntinha que eu fiz no início, pego nessa primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Desta forma. Nesta carreira, que é a carreira de número onze, eu fico com um total de sessenta alcinhas de cinco correntinhas. Agora, eu venho dentro da alcinha, do espacinho da alcinha de cinco correntinhas aqui dentro. Eu faço um ponto baixo. Olha só. E subo três correntinhas. Uma, duas e três. Agora, eu vou fazer oito pontos altos aqui dentro desse espacinho. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Contando com as três correntinhas, eu já tenho nove pontos altos. Venho nesse espacinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho para o próximo espacinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Eu laço, já venho para o próximo espacinho de cinco correntinhas e aqui dentro eu vou fazer os nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Eu estou fazendo com nove pontos altos. Se for necessário vocês fazer com mais, pode estar fazendo. Eu vou fazer com apenas nove para não ficar embabadado. Mas, se vocês precisar fazer com mais, pode fazer. Venho para o próximo espacinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Vou fazer mais uma vez pra vocês não ficar com dúvida. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho para o próximo espacinho e faço um ponto baixo. Laço, venho para o próximo espacinho e faço nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Já venho direto no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Então, olha só, está ficando assim. Nesse primeiro espacinho de cinco correntinhas eu faço nove pontos altos. Depois, no próximo espacinho de cinco correntinhas, prendo com ponto baixo. Faço cinco correntinhas. No próximo espacinho de cinco correntinhas, prendo com ponto baixo. Um ponto baixo, depois nove pontos altos, um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo e assim por diante. Então, fica assim, vai intercalando. Nove pontos altos, cinco correntinhas. Nove pontos altos, cinco correntinhas. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma voltadinha no vídeo pra vocês entenderem melhor e conseguir fazer, tá certo? Então, vamos continuar o trabalho, vou fazer desta forma por toda a volta, a contagem vai dar tudo certinho. Quando chegar no início pra fechar, eu volto. Finalizei por toda a volta, deixei aqui pra fazer com vocês. Então, eu fiz os nove pontos altos. Agora, nesse espacinho de cinco correntinhas, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho no próximo espacinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Já venho direto aonde eu subi as três correntinhas aqui no início. Pego nesta primeira e já fecho com um ponto baixíssimo. Desta forma, olha só, dá tudo certinho a contagem. Agora, eu vou subir... Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Três pra dar altura de um ponto alto e uma de separação. Venho para o próximo pontinho alto e faço um ponto alto em cima dele. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazendo uma correntinha de separação e colocando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Faço uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente. Ponto alto. Uma corrente. Faço ponto alto. Até ficar com nove pontos altos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha. E o último ponto alto. Até ficar com nove pontos altos, desta forma. Agora, já venho direto nesse espacinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Laço. Vou laçar. Já venho para o primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E sigo fazendo uma correntinha de separação e um ponto alto para cada ponto alto de base. Uma correntinha, um ponto alto. Já fiz três pontos altos. Faço uma correntinha, o quarto ponto alto. Uma corrente, o quinto ponto alto. Uma correntinha, o sexto ponto alto. Uma corrente, o sétimo ponto alto. Uma corrente, o oitavo ponto alto. Uma corrente e o nono ponto alto. Olha só, completei os nove pontos altos. Agora, já venho direto no espacinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Então, gente, eu vou seguindo desta forma por toda a volta até chegar no início. Finalizei por toda a volta. Chegando no início, já fiz os nove pontos altos separados por uma correntinha. Agora, venho direto nesse espacinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Vou pegar direto aqui nessas correntinhas, conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio, porque agora eu vou começar a fazer com a outra cor. Já volto com a outra cor. Peguei minha outra cor, vou prender nesse espacinho de uma correntinha. Aqui foi onde eu arrematei, tenho esse espacinho de uma correntinha, prendo aqui dentro. Venho no mesmo espacinho e vou subir duas correntinhas, uma e duas. Agora, eu vou fazer o pontinho picô. Volto aqui nesse pontinho, nessa primeira correntinha. Olha só, volto aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu venho no próximo espacinho, já vou escondendo esse fio. Venho no próximo espacinho de uma correntinha, pulo esse ponto alto, venho no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. O pontinho picô, eu estou fazendo esse pontinho picô com apenas duas correntinhas pra ficar mais fácil. Se vocês quiserem fazer com três, pode fazer. Venho nessas duas alcinhas. Venho no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Faço um pontinho picô, pegando nessas duas alcinhas. E um ponto baixo. Venho para o próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Olha só, está ficando assim. Já tenho três pontinhos picô. Tenho o que fazendo até ficar com sete. Faço duas correntinhas. O pontinho picô. Venho no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Faço um pontinho picô. Venho no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Faço um pontinho picô. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Faço um pontinho picô. E no próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. Olha só, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos picô. Chegando aqui no sétimo, eu já venho direto nesse ponto baixo que eu tenho aqui no meio e faço um ponto baixo. Agora, eu pulo esse primeiro ponto alto, já venho nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. E vou seguindo fazendo agora os meus pontinhos picô. Subo duas correntinhas. O pontinho picô. No próximo espacinho de uma correntinha, o ponto baixo. Duas correntinhas. Pontinho picô. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pontinho picô. Venho para o próximo espacinho e faço um ponto baixo. Olha só, já tenho um, dois, três pontinhos picô. Faço duas correntinhas. Pontinho picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas. O pontinho picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Já completei o sete picô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, venho nesse espacinho, nesse ponto baixo. Venho aqui no meio, no ponto baixo e faço um ponto baixo. Já venho, pulo esse ponto alto, esse primeiro ponto alto. Já venho direto no espacinho, no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. E aqui eu vou repetindo a mesma coisa que eu fiz nesses dois primeiros. Aqui é só cortar esse pedacinho de fio. Vou fazer por toda a volta, dessa forma, até chegar no início. Finalizei por toda a volta, já fiz o meu último biquinho, fiz os sete pontinhos picô. Agora, já venho direto aqui nesse espacinho de um ponto baixo, faço um ponto baixo. E pego, nessa primeira correntinha que eu fiz no início, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Desta forma. Vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio. Tiro a minha agulha, dou uma apertadinha aqui pra ficar firme. Pra arrematar aqui, viro do lado avesso, tenho esse pedacinho de fio do início da carreira anterior. Então, eu vou juntar os dois e dar aqui dois ou três nozinhos pra ficar bem firme. Dei dois, vou dar três nozinhos. Agora, é só cortar de um lado. E do outro. E já está prontinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha aí pra mim. Aguardem as próximas aulas. Se vocês quiserem mandar a foto do de vocês prontinho lá no meu Instagram, pode mandar, tá bom? O link está na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau.